Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Você está aqui com o seu querido e amado Teacher Rafa, no Dinner with Rafa, a live que fazemos aqui no período da noite. Essa semana, em especial, estamos fazendo o aquecimento para o Atalhos do Inglês. Rafa, o que é esse evento? Eu nunca ouvi você falar sobre isso. O Atalhos do Inglês é o evento que eu vou fazer nos dias 20, 22 e 24 de maio, em que eu vou mostrar para você o método mais rápido e mais fácil para você ficar fluente em inglês em apenas um ano. Você precisa do método natural para conseguir esse resultado. O método tradicional, com livro, gramática, exercício, o que mais tem no método tradicional? Tradução. Essas coisas não funcionam e, quando funcionam, levam muitos anos para dar resultado. Com o método natural, que é a mesma forma como as crianças aprendem, você consegue aprender muito mais rápido em apenas um ano. E é esse método que eu vou ensinar para você a partir do dia 22. Fala exatamente 14 dias para o nosso evento. Se você ainda não está inscrito, comente aqui, evento, que eu vou enviar o link para você no seu direct, para você se inscrever. O evento é de graça, você vai poder assistir a hora que você quiser. Lembrando, para quem é o evento? Para qualquer ser humano que queira aprender inglês. Você quer aprender inglês? Então é para você. Você é um ser humano? Então também é para você. Agora, se você for um ornitorrinco? Aí, cara, aí não rola. Ornitorrinco não aprende inglês, não. Agora, se você for um canguru? Também não vai rolar muito bem para você. Se você for uma zebra? Hum, eu acredito que também não vai rolar. Agora, se você é um ser humano? Então, beleza. Você está no lugar certo. Comente evento aqui para receber o link. Deixa eu dar o boa noite para vocês aqui. Good evening, my teacher. Está falando qual é o nome dele? Deixa eu ver. O Oziel. Fala, Oziel. Tudo bem? Quem mais está aqui comigo? Deixa eu ver se teve algum hello. Você que vai chegando, aperta no coraçãozinho para dar like. E depois você escreve hello, Rafa, para eu saber que você está aqui comigo. Como, por exemplo... Eita, caramba, perdi aqui o nome. Deixa eu voltar aqui. Achei. É a Marta. A Marta que termina com H. Isso aqui mandou um good night. Fala, Marta. Tudo bem? O Pedro escreveu evento para receber a Luana. Só que, ó, vocês escreveram em inglês. Event. Coloca o O. Escreve evento certinho, porque é uma automação, né? Então, para funcionar, você tem que escrever a palavra certinho. Escreve em português mesmo. Ó, o Luiz escreveu aqui também. E é isso aí. Vamos lá para nossa live. Ó, o Pedro está aqui também, mandou um hello. Fala, Pedro. Diogo. E é isso. Vamos lá. Hoje faremos mais uma aula de conversação. A Vitória Andrade também está aqui e mandou o hi dela. Ó, o Rosivaldo, da turma Seattle, ele colocou hashtag SEA, que é a turma dele, a turma Seattle. Todas as turmas do meu curso têm o nome de uma cidade americana. O Rosivaldo está aqui e ele vai fazer uma conversa comigo aqui. E a gente vai conversar. Tem uma conversa descontraída em inglês. Para quem não fala inglês ainda, eu vou traduzir as coisas para vocês entenderem. Vai ser uma aula bem legal, igual nós fizemos na quarta-feira da semana passada. A Renata está aqui, mandou um hi. O Pedro falou, how are you? I'm good, man. How are you? E o Fê, qual é o nome dele? O Felipe mandou aqui evento. Bastante gente aqui. Hey, Rafa, sua voz está mudando às vezes. Falou a Ana. Ana, isso é um bug do Instagram. Há mais ou menos um mês atrás, o Instagram teve um bug que ele ficou quase um dia inteiro fora do ar. E desde que voltou ao normal, ele não voltou ao normal. Então eu também já estive live de várias pessoas. A live fica estranha, né? A voz fica meio robotizada, depois fica normal, depois fica meio aguda, depois fica normal. É um bug que deu no Instagram e não resolveu nunca mais. Não é só exclusividade dessa live aqui, não. Mas enfim, vamos lá. Rosivaldo, você está aí? Manda solicitação aqui para participar. Tem um botãozinho de mais aqui, que aí eu já aceito você aqui. Vou colocar meu fone de ouvido. A Zanella, qual é o nome dela? Josiane Zanella. Falou, hello Rafa. Fala, Josi. Se está inscrito no evento, comenta aqui evento para eu te mandar o link. O Rosivaldo mandou. E eu vou aceitar ele aqui, receber ele na nossa conversa. Espera aí. Um outro bug que o Instagram tem. O Instagram é cheio de bug, aliás. Recheadinho de bug. É que você manda a solicitação aqui, eu não consigo aceitar. Então eu vou fazer diferente. Eu vou mandar a solicitação para você. Vamos ver. Vê aí se chegou, Rosivaldo. Quando você estiver me ouvindo, fala um hello aí, Rosivaldo. Só você aceitar aí. Pessoal que está chegando, vai dando like na live. Enquanto o Rosivaldo não chega, não entra aqui. Vocês estão colocando o fone de ouvido aqui. I'm back firm and strong. Falou a Sabrina Mota. Fala, Sabrina. Seja bem-vinda aqui. O Rosivaldo acabou apertando sim, querendo o botão recusar. Vou te mandar de novo, Rosivaldo. Espera aí. Deixa eu achar você aqui. Ih, não está aparecendo. Calma aí que eu vou dar o jeito aqui. Relaxa aí. Deixa eu achar você aqui de novo. Nos comentários. Cadê, cadê? Aqui. Vê aí, Rosivaldo. Vê se chegou agora o convite para você. O Fábio Pompilho, meu amigo. Fala, Pompilho. Beleza? O Fábio está aqui para assistir a live de inglês. Escrevi errado. Falou a Sabrina. O que você escreveu errado, Sabrina? Ah, ali o end. O corretor acabou mudando a palavra. Normal. Não tem problema. O Pedro falou. Como faço para? Para o quê? Completa a frase aí, Pedro. Beleza. Falou o Fábio. O Pedro falou. Em casa. O quê? Está vindo tudo cortado aqui as suas frases, Pedro. Rosvaldo, coloca para mim aqui nos comentários. Você recebeu o convite aí, a solicitação? Que até agora você não apareceu aqui para mim. Não chegou. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp no computador. Caso o Rosvaldo me mande uma mensagem. Sempre temos esses problemas técnicos nas lives com participações. Mas fiquem tranquilos que já já o Rosvaldo estará aqui para a gente conversar em inglês. Como fazer para aprender inglês em casa? Perguntou aqui o Pedro. Pedro, você precisa se inscrever no Atalhos do Inglês, o evento que eu vou fazer nos dias 20, 22 e 24. Lá eu vou te ensinar tudo. Eu vou te passar um método, vou te ensinar, vou te passar um cronograma de estudos, vou falar o que funciona, o que não funciona. Vai ser um evento completo de três aulas, vai ter muito conteúdo de inglês, além de explicação do método. Vai ter material gratuito para você baixar. Tudo de graça, uma porrada de coisa. Faz uma semana inteirinha de evento. E fora que eu estou aqui todos os dias, de hoje até o dia 20, são 14 dias, fazendo lives todos os dias, manhã, tarde e noite. Então serão três lives por dia, 42 lives ao final dessas duas semanas. Então esteja aqui comigo, que você vai aprender a rodo. Cadê o Rosvaldo? Ele saiu? É que estranho. Talvez ele esteja tendo algum problema lá. Vou mandar uma mensagem para ele aqui no WhatsApp, pelo computador. Rosvaldo. Vamos ver se ele responde aqui pelo WhatsApp. Espero que ele esteja aqui. Ele mandou de novo? Acho que mandou. Espera aí. Calma aí, Rosvaldo, que está dando problema aqui. Agora acho que vai. Vamos ver. Rosvaldo, está me ouvindo? Ver se funcionou aí. Deveria funcionar. Aí, agora sim. Sim. Ei, Rosvaldo, como você está? Como você está? Estou ótimo. Estou ótimo. Estou ótimo. É bom te ver. Então, como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Meu dia, foi muito difícil. Porque eu trabalhei do dia para o dia. Do dia para o dia. Porque é o dia para o dia. I'm starting on vacation. Ah, ok. So, you're telling about last week. Na verdade, está falando da semana passada. So, you're going to be on vacation. That's nice. That's very nice. Next Friday. Start. Next Friday. Next Friday. Ah, I got it. I got it. So, you worked a lot today because you're going to work until Thursday because then on Friday you're going to be on vacation. Is that right? Yes. Ah, ok. I got it. Alright. Então, eu vou traduzindo aqui para o pessoal entender, né? Porque tem pessoas aqui na live que tem, às vezes, nível zero ou muito básico. Então, eu vou traduzindo. Então, o Osvaldo falou que hoje foi um dia difícil. Ele trabalhou demais porque está tendo que trabalhar bastante. Ele vai trabalhar só até quinta. E a partir de sexta-feira ele estará de férias. That's great. So... But from Monday to Thursday I'm working hard So, working hard you're working a lot, right? I will return June third June 30th Dia 30, Julio? No Dia 3 Ah, ok. So, June 3rd Yeah. Estou vendo aqui nos comentários a Vitória falou eu faço curso de inglês quero aprender a falar em inglês. É isso aí, Vi. Se inscreva no Atalhos do Inglês que o conteúdo vai te ajudar bastante. Então, vai complementar o que está te faltando provavelmente lá na escola de inglês. So, Osvaldo o que você vai fazer na vacância? Você vai viajar? Você vai ficar em casa? Você vai visitar alguns amigos? O que você vai fazer? Talvez seja possível I'm going to Ubatuba Ubatuba Uba chuva, right? Yeah, yeah. Só chove lá, né? Uba chuva Pra quem não sabe Ubatuba é uma praia aqui em São Paulo, né? Mas o pessoal chama de Uba chuva porque chove bastante lá. The problem for example last week and this week it's very hot Yeah But the next week I don't know Yeah it might rain, right? Yes it's possible Uba chuva Uba chuva Yeah, that's true Okay, that's good And so you're gonna travel and you live I always mistake you live in São José do Rio Preto or São José dos Campos? Dos Campos Yeah, I always mistake Então deixa eu explicar pro pessoal Mistake é o verbo errar e também é o verbo confundir ele é as duas coisas então eu disse I mistake São José do Rio Preto for São José dos Campos então eu confundo um São José com o outro A Elaine acha que é do seu trabalho Rosvaldo Ela tá falando aqui I work the same area with Rosvaldo É sua colega? A Elaine Molica? Yes Yes? Alright Ela tá falando aqui que ela quer praticar inglês e ela falou que trabalha na mesma área que você Legal Os seus contatos começam a entrar aqui na live também Lado do seu lado That's nice Alright So you work You live in São José dos Campos So how is the city? Is it a big city? A small city? Is it beautiful? Is it not? Tell me about it São José is the middle The middle city? Midian A midian city Midian city From São José To São Paulo One hour It's one hour, yeah One hour by car Ok São José There are many companies Ok Johnson Edison Embraer GM Ok Imp Imp São José dos Campos Ok There are Excellent University Ita Oh Ita is in São José dos Campos I didn't know that Yes Ita is Instituto Tecnológico da Aeronáutica Right Yes In There are Ita is excellent Park Tecnológico Park Ok Got it Alright So Se você conseguir abaixar a tela só um pouquinho, Osvaldo Que a tela está um pouco Aí, agora sim Agora a gente está vendo o seu rosto certinho That's great Islea Obatuba Caraguá O Baixão Campos do Jordão Ok São Paulo And The Way Rio de Janeiro The Way to Rio de Janeiro Yeah Yes Alright, that's great Então, Osvaldo está dizendo The city Is Consider Rich A rich city? Yes Ok Are you a rich person, Osvaldo? Are you rich? Ah No I'm not Price In I don't understand Say again You're not I'm not Receiving money In the The lottery Ah Ok Yeah You didn't win the jackpot We say in English Win the jackpot Ok Alright Se eu deixar traduzir o pessoal Então, Osvaldo está falando da cidade O que tem Falou que tem várias empresas Falou que é perto das outras cidades que ele falou Ubatuba E as outras cidades todas que ele mencionou É no caminho para o Rio de Janeiro Falou que é um centro tecnológico Uma cidade considerada rica That's nice Estou vendo aqui a Thelma Nossa aluna Também da sua turma, inclusive Osvaldo Da turma Sierra Também ela está aqui Está sempre assistindo as lives Acabou de chegar E Osvaldo What's your favorite place In São José? Like Is that a park Or a restaurant Or a neighborhood That is your favorite In the city? The The park Vicentino Aranha Vicentino Aranha Is it a nice park? Yes Is Completed Last April 100 years 100 years Wow Ok That's interesting And what can you do there? What activities can you do in the park? It's possible You Running You Walking You 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 go running every morning, right? Do you run in the park? No In this park? No In Near my house In my Ok And what else can you do in the park? Yeah The other For example The concerts How can I say you are? Leave it Yeah Open air Open air concerts Open air concerts Ok 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 That's interesting Yeah Lots of things Yeah So Near downtown Near downtown Yes That's great Então eu estava perguntando para o Osvaldo Qual é o lugar favorito dele na cidade Ele falou que é o parque Como é o nome, Osvaldo? Parque Vicente Aranha Vicentino Vicentino Aranha Ok Então ele falou as coisas que dá para fazer no parque O que tem Tem shows Ao ar livre Dá para correr Dá para caminhar That's nice Alright And Osvaldo How about your family? Are you married? Do you have kids? Tell Tell everyone about your family O Rafa I remember The other The Vicentino Aranha In the bath There There Are A House The Operations The Is The Siki In Blunch Blunch What is The Lung The Lung The Pumon The Lung Yeah The Stars The Bar What What do What do What do What do I mean I don't Understand A house Inside The Park In the Past The Vicentino Aranha Was The hospital Receive Okay People People From Brazil Okay From all around the country Yes Then the final The city in progress Then Jose Started Created The The Other Hospital And The Finish And Created The Park I Understand So it Was A Hospital In The Beginning Yeah And Now It's A Park Okay Yes That's Interesting All Right It's It's Very Good Uh And And About Your Family Tell People About About Your Family I Have Two Two Dogs Two Dogs Two Shittas Okay How can I Say The Birds Your Birds Cocktails Cocktails Yeah You You Have Cocktails Too Really Yes But No No Walk In My House Is The Same You I Got It So They Are All Just Inside The Cage Yes All The Time Create In In A Cage In A Cage Yes Yeah Yes In A Cage Okay But My My Little Dog The Name Bebel Okay And Chanel 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 Okay Yes The Perfume Yeah The Perfume But Well But You Are Talking About Your Pets And Not About Your Wife And Kids So Your Pets Are The Favorites In The Family What About Your Kids Your Children And Your Wife Tell Us About No I'm Single You 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 Single You You're Not Married I I I I Two Dogs But Wait A Moment You Said You're Single Aren't You Married No Really I Always Thought You Were Married No But But You But You Have Kids Right No No Wait A Minute Really Seriously I Always Thought You Had Kids So You Have No Kids No Kids Wow I I I Don't Know Why I Always Thought You Had Kids For Some Reason I Thought You Had Kids Yes Okay I It's Alimony Yes Okay But Have You Ever Been Married Or Never No Never Okay Okay I Got And How About Brothers And Sisters One Brother Two Sisters Okay What Are Their Names My My Brother Reginaldo Sisters Mara Flavia And Rose Okay And Do They Live In San José Also Yes Okay And How Often Do You See How Often Do You See Each Other Do You Visit Your Brothers And Sisters Every Day Every Day They Live Near Your House Yes The Other Sister Live Near But Work With Me Okay In The Same Company Yes That's Interesting Yes I I I Every Day Every I See I See I See Every Day Every Month And No During The During Day Because I Work In Office My Sister Work In A Prodúcia Ok I Got it Deixa eu só traduzir um pouquinho que a gente se empolgou aqui Eu esqueci de traduzir no pessoal, né? Então você já falou da sua família Falou que você trabalha com uma das suas irmãs São duas ou três irmãs? Esqueci São três, né? Três irmãs e um irmão E eles moram todos perto de você Inclusive uma trabalha com você I Got it And Well, how about How about their jobs? One of your sisters works with you And how about How about the other two sisters And your brother? What do they do? Um I I'm Buyer Uh Huh? Yeah, but I mean Your brother Your brother and sisters What do they do? My brother Is a psychologist Oh Oh Interesting Uh My sister Uh Account Account Uh Um The other The 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 Physical education A physical education teacher? Yes All right That's interesting Yeah, that's a nice job That's a fun job Right? Okay So Yeah, so o Osvaldo disse que o irmão dele é psicólogo A outra irmã é professor de educação física E a outra, você acabou de falar, esqueci Account É Contadora Contadora E a outra trabalha com você, né? Eu falei pessoal, mas É lógico, eu sei o pessoal não sabe Você trabalha na Sony Ericsson No departamento de compras Certo? Não Não Ericsson Não? Ah, na Ericsson, yeah Não, é Sony Ericsson É na Ericsson Yeah Sony Ericsson Is a Was A mobile Yeah The mobile department, right? Yes, but Doesn't exist Doesn't exist anymore Yes Yeah All right I work at Ericsson Okay So And you work as a buyer, right? Então você trabalha na parte de compras e sua irmã de produções, né? Que você falou Yes Na linha de produção My sister Is the same Is the same Is the other The physical Education But But Now Production Operator Paper Ok But But she studied In college She became A physical Education Teacher As well Yes Ok That's nice Well And So we can finish We have more Five minutes Of live What are the things You like to do? What? And what are The things You like to do? And also Tell us The things You don't Like to do So tell us both Your favorite Activities The things You like to do And the things You don't like I like to see The movies 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 I like Run Ok Running Running I don't like I Wake up Early Really? Right Well But you wake up Early every day To go running Yeah But I don't like Ok I use Was In the morning Because The temperature The temperature Ok After work I'm tired Ok Understand me? Yeah Yeah So you're going In the morning Because after work You have no energy Anymore Right? Yes I got it Ok That's cool That's pretty cool Man That's really interesting So I'm 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 Good evening Professor Deixa eu ver A sua foto Aqui Para ver se É O Matheus Matheus Eu não consigo Ver A foto Está pequenininha Só confirma Para mim Se você É o Matheus Namorado Da Jack Que foi meu Aluno Lá na escola Só confirma Para mim Por favor Então este Senhoras e senhores Foi o Rosivaldo Meu aluno Da turma Seattle Faz aulas Às quintas Feiras Às 19h30 Quanto tempo A gente está Junto Já Rosivaldo? Uns sete meses Por aí Oito Mais Mais já? Acho que já tem Quase um ano Quase um ano já Yeah Tá dizendo Ok Então você está quase Já completando o curso That's nice E você Quantos anos você está? Esqueci de perguntar Isso no começo 60 60 anos Alright E você sente Uma evolução Com o curso? O curso fez diferença Para você No seu inglês? Com certeza Yeah Você conseguia se comunicar Você conseguia se comunicar Dessa forma? Yeah Já Já deu um improve Yeah E assim Lembrando que Você está aqui Conversando sobre pressão Nós temos aqui Nesse momento 28 pessoas assistindo Mas eu estava acompanhando Aqui Nós chegamos a quase 50 pessoas ao vivo Dessa 50 Tem pessoas Que são os meus seguidores E tem os seus seguidores Também Tem toda essa pressão Porque é muito mais difícil Quando eu estou em casa Sozinho estudando A gente fala inglês Que é uma maravilha Agora quando tem gente Olhando Aí é outros 500 E você está aqui Falando na frente De pessoas que você Conhece Que são os seus seguidores E pessoas que você não conhece Que são O pessoal que me acompanha aqui E você Falou tranquilamente Sem contar Que você me pegou De desprevido A hora que você me mandou Verdade Eu te avisei hoje Era o que 5 e 15 Mais ou menos Exatamente Aí eu falei Ah meu Deus do céu Sim Porque eu estava Eu tinha mandado A mensagem Para um outro aluno De manhã Eu estou tentando Fazer lives Todas as noites Com os alunos Porque como eu faço Live manhã Tarde e noite De noite está todo mundo Em casa Então eu vou tentar Fazer cada dia Com o aluno E eu tinha falado Com outro aluno Com o Júnior Da turma de quarta-feira Mas essa semana Ele está meio enrolado Ele não vai poder Mas eu já combinei Com ele no domingo Foi bem legal Eu vou fazer com ele No domingo Quebrou o gelo Sim É aquilo né Na hora de falar inglês No começo a gente fala Ai meu Deus Não quero Depois que fala Você fala Nossa que legal Quero mais É tipo assim No começo a gente tem Vergonha Depois que fala A gente quer repetir Então aí o Júnior Ficou para o domingo A noite No domingo da noite Ele vai estar aqui Depois quando ele Disse que não podia Eu falei com a Viviane Da turma de quarta Mas ela tem vergonha Então ela não vai Conseguir fazer E aí eu falei E agora Deixa eu ver mais um Tem vergonha Eu também tenho Sim É mas ela tem Mais vergonha E olha que ela mora Nos Estados Unidos Ela está direto Nas lives aqui Depois ela vai achar Essa gravação aqui Ela mora nos Estados Unidos Ela mora em Tampa Na Flórida E aí ela fala Super bem Cara Ela fala super bem Ela tem vergonha mesmo Mas ela fala muito bem Aí eu peguei ela na lista Ela foi Eu falei Pô o Rosvaldo O Rosvaldo está sempre Assistindo a live Então ele já vai estar lá De qualquer jeito Deixa eu ver se ele pode Mas é como você falou Eu falei com você Há três horas atrás Quatro horas atrás E você topou E muito obrigado Eu quero te agradecer Foi muito legal Ter você aqui Alright Thanks a lot Rosvaldo que é um grande Corintiano Certo Rosvaldo Errou Eu sei Você é santista Infelizmente É o sônico defeito Right É Agora se eu sumir Das aulas de quinta-feira Você já sabe porquê Não Agora que você já veio Aqui arrebentou Você vai chegar na aula De quinta-feira Com o peito estufado Falando eu fiz live Em inglês com o Rafa Tirar sarro Não O pessoal vai curtir A Thelma está aqui A Thelma participou Na quarta-feira Não sei se você viu A Thelma entrou ao vivo Na quarta-feira Aqui comigo Não conseguiu Ela estava aqui Na quarta-feira Entraram três alunos Entrou a Thelma Entrou a Lu Da turma de terça E entrou o Lucas Porque a live Era para ser com o Lucas Da turma de Que turma que o Lucas está agora? Na turma de quarta-feira Só que aí Ele acabou atrasando Então eu precisei Dar uma enrolada Aí a sorte é que a Thelma Estava aí Ela topou entrar E a Lu também Aí entraram as duas Depois entrou o Lucas Depois entrou Uma outra pessoa Qual o nome dele? Acho que era Rogério Que não é aluna Mas é uma pessoa Que me acompanha Aqui há bastante tempo já E ele entrou lá de Portugal Entrou aqui A gente conversou Foi bem legal Até uma está falando Aqui nos comentários Ela falou Você perdeu o Rosivaldo Mas depois dá para assistir O replay lá Você dá uma olhadinha Que foi bem legal Depois eu vou ver Eu não consegui A aula de quinta Também não deu? Sim Depois dá uma olhada lá Que vale a pena A aula foi bem legal Oi? Terminou o vídeo De quinta? Está tudo gravado Está tudo lá Ah, legal All right Deixa eu ver aqui O Elton está fazendo Uma pergunta para você Rosivaldo Com certeza é para você O Francisco Ferreira Ué, o nome aparece Elton Depois aparece Francisco Mas enfim Ele falou O curso é bom mesmo? Responde aí, Rosivaldo Sim O curso Para mim Está sendo excelente Você aprende a falar inglês Com o curso? Fala para o pessoal Eu não sei se a minha amiga Elayne Está online aí Mas eu sempre Vou lendo com ela Sim Ah, Elayne Você falou Que trabalha com você, né? Ela estava aqui Não sei se ela Não sei se ela está aqui ainda Mas ela estava Até pouco tempo atrás Assistindo aqui Se ela estiver Se ela estiver Ela dá um ok Uhum That's great É, o Francisco Perguntou? Sim Ah, isso que a gente Está fazendo aqui Foi o que eu aprendi Desde que a gente começou Sim That's Você tem que aproveitar O momento E a oportunidade, né? Exatamente E deixar o medo de lado Sim Então, o que eu estou tentando Agora é isso Deixar o medo de lado Enfrentando Ah, tem uma reunião Ah, estou encarando Lembra como é que eu comecei com você? Outro dia Encarei uma reunião Comecei em português Foi para Portunhol E estava falando inglês Yeah That's it É isso Tem que meter as caras, né? Lógico Tem que estudar E aproveitar todas as oportunidades de falar Estou vendo aqui Nos comentários A Dinalva está falando Rafa, seu curso é assim O aplicativo E a pessoa tem que estudar sozinha É as duas coisas, Dinalva Então você vai ter a plataforma Em que você vai fazer as videoaulas A ideia é você Aprender a matéria na videoaula E na aula ao vivo A gente faz igual Estamos fazendo eu e o Rosvaldo aqui É em grupos A gente tem grupos De, sei lá Três, quatro, cinco pessoas São grupos pequenos Todo mundo consegue participar E aí a gente faz a aula Exatamente da forma Que estamos fazendo aqui Todo mundo interagindo Conversando É claro A aula ao vivo é opcional O mais importante é a plataforma Lá é o principal do curso Mas é óbvio O aluno que conseguir participar Das aulas ao vivo Ele vai evoluir Infinitamente mais Ele vai ter muito mais resultado Porque aprender o idioma É isso É se comunicar Então quanto mais pessoas Você tiver pra conversar Melhor Então a gente tem que Meter as caras mesmo A Sandra está falando Quando vai ter Acho que ela está falando Da próxima turma Sandra A próxima turma vai começar Na última semana do mês A gente vai fazer o evento O Atalhos do Inglês Depois na semana seguinte Eu vou abrir as inscrições Pra turma Miami Vai ser a próxima Turma do English Non-Stop Então fica de olho Já se programa financeiramente Já vai se preparando Porque quando abre as inscrições É uma semana só E acabou Então tem que ser esperto E garantir a vaga logo Lembrando No primeiro dia O desconto é sempre maior E no primeiro dia Sempre tem um monte de bônus Então quem compra mais tarde Compra mais caro E com menos coisas Deixa eu só ver Se tem mais algum comentário Aqui já pra gente Encerrar essa live A Sandra agradeceu Aqui também A de nova também E é isso Então Rosvaldo O Francisco fez a última pergunta aqui Quanto tempo de curso? Um ano Em um ano Você vai estar falando inglês Desse jeitinho Que o Rosvaldo está falando Ou menos Ou menos Eu sempre coloco um ano Mas é óbvio Com muito menos tempo Você já vai estar conseguindo Se comunicar Porque a aula de conversação Já tem desde a primeira semana Mas é claro Na primeira semana Eu vou ajudando mais Quanto mais vai passar no tempo Mais a pessoa consegue se comunicar Eu acho que o número chave ali São quatro meses Em quatro meses A pessoa já sente Agora eu já consigo Me comunicar com alguma independência A Cris Deixa eu ver qual é o nome dela aqui Cris o quê? A Cristiane Falou Sou nova aqui Estou gostando bastante Maravilha Qual a plataforma do seu curso? Perguntou aqui A Valkyrie A Valkyrie A plataforma Chama-se Qify Mas é a plataforma Onde o curso fica hospedado O curso é todo de minha autoria Eu que gravo todas as aulas Eu que decido Como vai ser Ou como não vai ser Lá a plataforma É só onde o curso fica hospedado Right? And Well This is it So guys Thanks a lot Rosvaldo A big pleasure Thanks a lot And I'll see you next class Alright? Bye 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 guys See you So vejo vocês amanhã Às nove e meia Pra mais uma live de inglês Valeu